Começa agora a especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas com Juliana Maia. Boa noite a todos que nos acompanham pela web ou pelas rádios ABC. Eu sou Juliana Maia, está começando agora o Caiu no Enem. Nos nossos estúdios em Brasília estamos recebendo professores que vão comentar as principais questões da prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2014 foi aplicado hoje em mais de 1.700 cidades do país para mais de 8 milhões de inscritos. Essa que é a principal porta de entrada do estudante do Ensino Médio para o ensino superior, seja para quem quer usar a nota para conseguir uma vaga na universidade pública ou uma bolsa em uma faculdade particular pelo programa Universidade para Todos. E todos a essa hora devem estar ansiosos para saber se mandaram bem ou não nas provas. Você quer mandar sua pergunta para a gente ou comentário sobre a prova de hoje? Você acha que foi bem? Então participa aqui com a gente, é só mandar seu recadinho pelos nossos perfis no Facebook e no Twitter, usando a hashtag Caiu no Enem. Clica lá então nos nossos endereços facebook.com.br e também nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia. Gente, nesse sábado os candidatos tiveram que responder a 45 itens de ciências humanas e 45 itens de ciências da natureza em 4 horas e meia de prova. Então a gente começa o Caiu no Enem conversando com os professores aqui de Brasília, o Léo Silvério de Geografia e o José Augusto de História. Eles vão comentar como foi essa prova de ciências humanas. Em primeiro lugar, boa noite professores. Boa noite. Mas antes da gente começar esse bate-papo, pessoal, vamos saber o que o pessoal que fez as provas hoje comentou aí na saída, né? A nossa equipe foi às ruas e a gente ouve e vê agora esses depoimentos. Vanessa, 38 anos. Bem fácil. Rogério Sirinha Ferreira, tenho 34 anos. Pra mim, mamão com açúcar, foi ótimo, né? Teve muitos conhecimentos gerais, então pra mim foi tranquilo. Eu sou o Antônio, eu tenho 19 anos. Olha, tava um pouco cansativo, tinha muita leitura, né? Mas foi tranquilo. Fernando, de casa, de 6 anos. A de humanas tava assim, não tava nem difícil nem fácil, tinha que ter estudado a matéria dos 3 anos. Como eu tô no segundo, então tinha alguma coisa que eu não sabia. Meu nome é André Luiz, eu tenho 17 anos. Eu acho que ela tava tranquila de fazer tópicos interessantes e eu achei agradável fazer essa prova. É, Bernardo, 15 anos. Dentro do que eu podia fazer, tranquilo até, com algumas dificuldades na interpretação, mas tudo bem. Olha só, gente, pessoal confiante, né? Alguns acharam a prova cansativa, mas a maioria dos depoimentos, galera confiante. Professor José Augusto Brandão, que é professor de História do Colégio Sigma, tudo jóia, professor. Boa noite. Boa noite. Foi mesmo uma prova tranquila? O senhor acredita nisso? Aparentemente, sim. Os temas não foram tão diferentes do que a gente imaginava que cairia. A temática da prova, a construção dela, foi como já era esperado. Não é uma prova conteudista, não exige retenção muito de informação por parte do candidato, mas interpretação. Os textos realmente não eram tão longos, mas também não eram tão curtos. Ou seja, estava, acho que, adequado ao tempo. Perfeito, você concorda. E conversa também com o professor Léo Silvério, que é professor de Geografia. E aí, Léo, você também acha? Bom, eu acredito que a prova vem melhorando com o passar dos anos, né? Acho que na parte de Geografia a gente teve uma melhora significativa com relação aos mapas, com relação às imagens que foram colocadas na prova. Elas têm muito mais qualidade do que tinham antes. Acho que o debate entre os textos e as questões está mais claro, está melhor estabelecido. Ainda há alguma coisa que melhorar no que concerne a parte da prova de Geografia geral, que fala mais das questões da política internacional, da economia internacional. Mas, em todo caso, foi uma prova bem feita. O Léo, e assim, na sua opinião, alguma questão que você destacaria para a gente que pode gerar polêmica ou gerar dúvidas entre o pessoal que fez a prova? Bom, eu acho que tem aí, né, a questão 11. Lembrando para o pessoal que a gente está com a prova branca, né? Então, questão 11 da prova branca. É, exato. Pode ir ao tema, né? É, podemos ir pelo tema. É, podemos ir pelo tema. Qual é, professor Léo? O que você destaca, então, para o pessoal aí? A questão 11, né? Ela vai falar um pouco de Geografia, um pouco de Sociologia. A prova vem se estabelecendo como a prova mais interdisciplinar. Ela também fala bastante de História, né? É a prova que vai falar sobre a... sobre a Constituição da forma de fazer o Queijo Minas como um patrimônio imaterial. Hum, e eu já... Olha, desculpa te interromper, professor, mas eu sei que essa questão já está sendo super comentada nas redes sociais, né? Sim. Você pode ler o enunciado para a gente? Claro. Ele vai falar, né, que o Queijo Minas vira patrimônio cultural brasileiro no texto, e aí depois o enunciado, ele vai falar, ele vai trazer o seguinte. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto, ou seja, o patrimônio cultural imaterial brasileiro, né, estaria representado em... Aí tem uma série de imagens de A a E, e aí nós ficamos, né, professor José, com... E aí, reforçando o que você disse, né, desculpa interromper, o visual, né, o trabalho de diagramação ficou bem melhor, né? É, a prova... Para a construção da questão, talvez ela chame tanta atenção por isso também. Aham, perfeito. E aí nós ficamos com, no caso da nossa prova, que é a prova branca, não é isso? Nós ficamos com a letra C, a imagem que vai mostrar aí uma pessoa fabricando as panelas de goiabeira do Espírito Santo, né? É a ideia de que o fazer algo, a construção cultural na ação, também é patrimônio, né? Não só a materialidade da coisa, mas o fazer, o agir, é muito importante, né? Certo. Professor José Augusto, você também estava comentando comigo, antes da gente começar aqui o nosso programa, né? Uma questão bem interessante que fala, faz uma relação, na verdade, entre as manifestações de 2013, né? A chamada Revolta do Vinagre com a Revolta dos Vinténs. Essa é de fato, a gente pode destacar essa questão aí na prova? Ela não faz de fato uma relação, mas lembra imediatamente a questão, né? Porque nós esperávamos que alguns temas pontuais caíssem, que eles não foram cobrados. Mas assim, é como se o Enem passasse ao lado, mas não ao largo, ou seja, do tema. Nesse caso aqui, a Revolta do Vinténs foi muito lembrada na época dos 20 centavos em São Paulo, que desencadeou toda a série de manifestações no Brasil. E o tema tratado, né? De conservar o exercício do poder, que eu fico com a letra D, conservar o exercício do poder como a resposta, né? Compõe a própria ideia da repressão, da construção, da manutenção do Estado Imperial. Foi, inclusive, uma revolta que não havia, percebe-se claramente, uma consciência das pessoas que a praticaram de que o movimento ia além da questão do Vintén. Mas, na verdade, as pessoas revoltadas com a série de questões sociais, salariais, um período de muita recessão no Brasil, que vem após a Guerra do Paraguai, algum tempo após, né? Elas direcionam toda a sua revolta para a questão do Vintén apenas. Já na revolta do vinagre, como foi chamado, né? Por alguns, a recente, né? De 2013, você percebe claramente que não é só por 20 centavos, né? Ou seja, as pessoas já têm a consciência política de que vai além da questão apenas da passagem do valor. Perfeito. E isso que o senhor falou agora também tem a ver, porque a gente estava muito na expectativa de que as chamadas datas redondas entrassem nessa prova. Tem a questão do golpe de 64, que não entrou explicitamente, mas teve a questão da Comissão Nacional da Verdade também, que tem tudo a ver com isso, né, professor? Na questão da Comissão da Verdade. Deixa eu só localizá-la aqui. Só que eu queria comentar uma coisa também, porque outros temas, inclusive da reunificação da Alemanha, agora completa 25 anos, passa de novo o próximo, sem passar ao largo. Quando eles falam da migração, que eu acho que é uma questão, inclusive, né, que inclui a Alemanha, o movimento dentro da Europa. E, novamente, outra questão mais à frente, que também fala dos BRICS, que a gente imaginava, sem citar o termo, né? Além da questão da Índia, né, do emprego, né? Sim, a questão do emprego aí na Índia, né? Mas, em relação à Comissão da Verdade, então, é a questão 24 da prova branca, né? Sim. A gente ficou com a letra E, esclarecer as circunstâncias de violações de direitos humanos. Eu não considero uma questão difícil, é uma questão fácil de resolução, você tem que seguir, basicamente, né, são as informações do contexto que nós vivemos agora. E nos jornais, nas revistas, né, que vão dar essa informação. De novo, não é uma questão que exija conteúdo demais do candidato, mas mais um conhecimento mais amplo, né, e das circunstâncias que nós vivemos. Isso tem tudo a ver, né, professores, com o estilo de prova do Enem. Ah, sim. O que o Enem, espero que as universidades, exatamente, esperam, né, desse candidato que sai das provas do Enem. Uma pessoa antenada, um cidadão, né, que esteja, de fato, acompanhando. É um cidadão de estabelecer uma análise, um diálogo com os textos que lêem, não simplesmente dizer o que está no texto, mas ir além do texto, né. Perfeito. Isso tem muito a ver com uma questão também, que fala de direitos de constituição, e a gente tem a imagem, uma tira, uma charge do Miguel Paiva, que fala exatamente, ó, pra quem está acompanhando pela web, tem a imagem, pra quem nos ouve pelas rádios, é uma charge do Miguel Paiva, que fala exatamente dessa questão do direito ao alimento, né. Você está com ela aí, professor? Exato. Lê ela pra gente. É a questão número 7 da prova branca, né. Nós ficamos com a letra B. Eu vou ler o enunciado, a discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos sociais, como o direito à educação, ao trabalho, à proteção, à maternidade e à infância. Então, de novo, a questão que você levantou também, né, enquanto cidadão, qual é o papel, né, desse indivíduo? E qual é a interpretação que ele faz do próprio texto, né, a própria informação dada na prova ajuda também a responder o item. Você considera essa questão difícil, fácil, professor Léo? Como que você... Não, eu acho que ela foi uma questão simples, eu acho que ela foi uma questão que está dentro dos debates cotidianos, não só das escolas, mas também está dentro do debate da mídia, está dentro do debate das igrejas, das instituições sindicais em geral, né. Daí o que a gente sempre fala para os alunos, é importante, né, além do estudo convencional dentro de sala de aula, do estudo em casa, fazendo os exercícios, resolvendo provas anteriores, é importante ler as revistas, ler os jornais, é importante se envolver com o que vem acontecendo na sociedade, né. O Enem é uma prova que vem de uma construção social, então, acho que por isso é importante se manter antenado, não só no estudo convencional. Perfeito. Inclusive, outros assuntos do cotidiano também estavam, né, eu consegui listar algumas, o pouco tempo que eu tive de contato com a prova, mas eu vi que apareceu também a questão da mobilidade urbana, né, quer dizer que, poxa, se fala muito nisso. A questão da água hoje não apareceu explicitamente, mas parece que também apareceu ali em uma questão ou outra, também dessa forma que o senhor colocou, né, professor? Não ao largo, mas ao lado, né. Sim, a gente teve uma questão aí... Passando próximo. A gente teve uma questão aí sobre a água, sobre a questão da falta d'água, né, no Mar de Aral, ali na região da Ásia Central. Essa questão, ela não fala diretamente de Brasil e não fala diretamente da falta de água, mas ela fala sobre as consequências que a falta d'água pode gerar para a sociedade, né, como que a Ásia Central foi afetada pela desertificação a partir da redução dos volumes de água nos seus principais rios que sustentavam o Mar de Aral, né. Então, é como se a gente usasse um exemplo concreto de algo que aconteceu distante da gente, mas agora esse algo se torna próximo da gente a partir da nossa crise hídrica, né. Professor Léo, daqui a pouquinho, gente, quero lembrar a todos que a gente vai falar de redação, tá? Sei que tem muita gente aí já na expectativa, com muita ansiedade, todo mundo tentando adivinhar o tema da redação, né, amanhã, o dia da redação, e realmente tem um peso muito importante nas provas e já já a gente comenta sobre a redação e eu falei isso porque é questão da água, tem muita gente apostando aí na crise da água, não sei, eu cheguei a apostar, mas agora eu estou revendo minha aposta, mas daqui a pouquinho eu falo, no quê? Você apostaria em algum tema, professor Léo? Então, eu acredito o seguinte, que caso caia a água, né, não sei, não sou da área, assim, para falar com tanta segurança, mas caso caia a água, não acredito que vai cair a falta d'água diretamente, né. Em geral, as redações do Enem pedem que você apresente soluções, né, então como deveria ser a gestão, como deveria ser a questão ambiental, da preservação, os usos que são feitos da água, enquanto abastecimento residencial, enquanto abastecimento industrial, agrícola, geração de energia, essas coisas, né. Então, é preciso não estar concentrado no problema, e sim na sua capacidade de apontar soluções para esse problema, isso também é cidadania. Acho que a questão humana, né, é um tema... E a tecnologia, no tempos modernos do Chaplin, que é um filme que a gente sempre indica no Enem, ela cabe perfeitamente, porque a resposta tem a ver exatamente que a ideia do progresso não traz exatamente felicidade, pode trazer mazelas, né. Então, ali se encaixa perfeito dentro da temática daquele filme. Então, a indicação de filmes que é uma coisa corriqueira, né, dentro do ensino de história, principalmente de geografia, acho que vocês também trabalham isso, né, bastante. Então, a gente, olha, foca nesse tema, gente. Qual é o problema, né, principal que você pode encontrar nesse filme? Então, essa questão encaixou-se perfeitamente nesse contexto. Eu apostaria no tema humano, eu apostaria diretamente na questão, como você disse, né, da água, alguma coisa relacionada. Qual a solução, né, para esse problema? Voltando aí sobre essa questão 32, é uma questão muito interessante, assim, porque sempre, sempre vai cair um tema sobre trabalho na indústria, né. Se você pegar a prova do ano passado, a gente, a prova amarela, porque foi a que eu fiz, é a que eu me lembro, a questão número 3, ela falava sobre os processos de trabalho na indústria. E agora a questão 32 do caderno branco da prova desse ano também fala sobre os processos de trabalho na indústria, né. E aí, mais uma vez, aquela coisa do cidadão poder refletir sobre qual o seu papel na questão trabalhista, né. Quando a questão, vamos falar sobre essa questão 32? Vamos, professor. Leia, por favor. Ela tem uma imagem de um trabalhador cuidando de uma máquina e depois ela fala, considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a, e aí nós ficamos com a letra A, né, em relação à ideia de progresso. Quer dizer, o que é o progresso, né? É isso que ele vai querer que o aluno debata, né. O progresso é conseguir a máquina, mas que consequências esse progresso vai trazer numa questão social, né. Temos máquinas, mas e agora? Quem trabalha por nós, né, e numa sociedade capitalista, como se sustentar sem ter trabalho, né? Quem ganha com isso de fato? É o questionamento, né. Então, o progresso, a gente vê aí que depende do ponto de vista. Ele pode ser relativizado também. Entendi. Agora, a gente chegou a uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, né, no WhatsApp da Rádio Nacional da Amazônia. É um ouvinte, o Hugo Talliton, de Goiânia, ele está acompanhando aqui nosso programa. Ele está com dúvida em relação à questão número 5. Eu não sei qual é a cor da prova dele, mas no caso é aquela do índio, que fala da rede telefônica. Rede telefônica. Então, se vocês puderem acompanhar, ele não diz aqui, enfim, qual a dúvida específica, mas queria que vocês começassem, começando por você, professor José Augusto, queria que você comentasse essa questão, o que pode ter gerado dúvidas aí para o Hugo Talliton lá de Goiânia. Como a gente já afirmou aqui, né, o território brasileiro e aí os extremos dele sendo ligados pela telefonia. Nesse caso aqui, a gente ficou com a letra E, que é possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional, que é o que é expresso dentro do que é mostrado na charge. E também você pode, no caso do candidato ter dificuldade no índio, poderia ir por eliminação dos outros itens, né, que são, eles estão muito, não é uma questão que eu considero difícil, eles estão muito distantes da resposta correta. E aí, professor Léo? Eu também fiquei com a letra E entendendo da mesma maneira, né, quando ele coloca nos braços e nos pés do...